Minha mãe, ela adora usar lenços. Então, eu vou pegar esse lenço aqui e vou dobrar para colocar no meu potinho de vidro. Mas você pode colocar colar, brinco, o que você sabe que sua mãe gosta, você pode colocar aqui dentro. Até chocolate, bala, enfim. Mas eu vou colocar o lenço porque minha mãe gosta muito de usar lenço. Então, eu vou utilizar esse aqui. Daí, eu vou dobrar para colocar ali dentro do meu pote. E vou deixar de ladinho. Esse pote aqui, você pode ver, que é de um óleo de coco. Então, eu estou reaproveitando meus potes de vidro. Eu não precisei comprar nada. A tampa, eu gostei muito dessa cor e dessa estampinha de folha de coqueiro, como você pode ver. Mas eu não quero essa parte escrita, né? Então, eu vou colar umas pedrinhas para cobrir essa parte que eu não quero que apareça. Eu peguei essa pedrinha que eu tenho aqui em casa, que por coincidência cabe direitinho dentro desse desenho branco, que eu gostei, que eu vou deixar. E vou vir com essas outras duas pedrinhas aqui do lado, para dar um acabamento. E vou colar com cola quente. Tirei esses fiapinhos que ficam de cola quente, né? Para ficar bonitinho. E a nossa tampa está pronta. Agora, eu vou enfeitar o nosso vidro. Para o vidro, eu tenho também... Normalmente, tudo que eu utilizo são restinho de vídeos, de coisas que eu reaproveito, que é o caso desse vídeo. Mas eu estou mostrando porque vocês podem comprar, ou vocês usam o que tem em casa. Enfim, o vídeo é apenas uma ideia. Você faz como você quiser. E vou colar aqui no meio. Eu vou colar aos poucos. Para que fique um acabamento melhor. Então, eu vou medir meu meio aqui. Vou usar emborrachado para apoiar meu vidro. E vai colando até o final. E meu pote está pronto. Agora é só fechar. Ó, e está prontinho. Você pode pôr bijuteria. Como eu disse, pôr o que você quiser. Ou bala, chocolate. Um acessório. Aqui no caso, como eu falei, eu vou pôr um lenço. Porque minha mãe gosta muito de usar lenço. E está pronto. O pote pode ser reaproveitado para organizar o que sua mãe quiser. Ou, no caso aqui, ela pode guardar o próprio lenço dentro do vidrinho. Ou simplesmente deixar de enfeite em cima da bancada. E está pronto. Curtiu o vídeo? Deixe o teu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto